A gente que esse prêmio é toda criana e toda criana que sonha em vencer na vida. Um milagre do meu nome, de nosso mundo. O Caderno 2 está aqui para conferir a noite de premiação do 50º Festival de Cinema de Gramado. Nesta noite conheceremos os vencedores dos Kikitos dessa edição. Ainda no Tapete Vermelho, equipe e atores relataram a emoção de estar de volta a Gramado e falaram sobre a produção dos filmes. Então é muito especial para mim estar retornando a Gramado porque foi meu primeiro festival. Então tem um gostinho realmente muito especial, especialmente não só por conta da pandemia, mas também pelo filme que a gente está trazendo, O Pastor e o Guerrilheiro. Um filme que celebra o diálogo em tempos que todos sabemos a democracia está ameaçada e tudo mais. Então é um filme muito comovente, muito importante e muito especial. Está na 50ª edição de Gramado, justamente com esse filme, porque a gente fala da guerrilha da Araguaia, que também comemora, é uma palavra errada nesse caso, mas que também completa 50 anos. Então é uma coincidência que me deixa muito emocionado. Então estou muito feliz de estar aqui. Dos mais de mil inscritos em festival, apenas 7 longas-metragens brasileiros, 6 longas estrangeiros, 5 longas gaúchos e 14 curtas brasileiros concorreram ao Kikito. No total, 49 prêmios foram distribuídos nesta edição. O júri da edição foi composto por profissionais de diferentes áreas do cinema. Entre eles, os atores Nando Cunha e Tarcísio Filho. É um prazer e uma honra estar aqui, na companhia dos grandes que a gente tem. E o tempo vai passando, a gente, graças a Deus, vai trabalhando, vai se juntando, vai se ombrando e fazendo arte e cultura nesse país, como sempre, com dificuldade, com interesse, com amor, com carinho e com carinho das pessoas. E aí voltar como jurado, que é uma responsabilidade muito grande, a gente não relaxou um minuto, porque vendo filme, vendo filme, vendo filme, pensando em como dar o voto. E a gente tentou ser justo com todo mundo. Nos curtas, o grande vencedor foi Fantasma Neon, de Leonardo Martinelli, com 5 vitórias. Também premiado, o último domingo de Joana Cláudio e Renan Brandão, recebeu 3 Kikitos. Estou super feliz, é meu primeiro trabalho, assim, o primeiro trabalho como diretora, que está estreando. E aí esse projeto eu pude fazer também a arte, então, assim, foi muito desafio também, considerando que é um Aldir Blanc. Então, estou super feliz, muito feliz pela equipe que compôs esse filme, muito feliz. Enfim, estar aqui também e propor um filme, que é a Resolução, a Sociedade Matriarcal, filmado no Quilombo. Eu acho que isso é muito potente, então, estou muito feliz pelo resultado do filme, por trazer essas temáticas para lá e por ter sido bem recebida. Outro vencedor foi o curta O Fim da Imagem, de Gil Barone, na categoria de Desenho de Som. O Fim da Imagem é um curta que surgiu, a primeira versão do roteiro em 2012. E quando surgiu, ele questionava um pouco esse momento em que estávamos produzindo muitas imagens com celulares e acessando, através das redes sociais, esse campo de engajamento, principalmente a geração mais jovem. Mas, quando rodamos em 2018, o filme teve outros atravessamentos e aí a gente pôde se aprofundar um pouco em falar sobre o ambiente tóxico que é a internet e como os pais estão desprovidos de informação para lidar com seus filhos que estão sendo alvo de cyberbullying. Então, basicamente, esse foi o processo. O som do filme hoje foi premiado, porque é um filme sonoro, sinestésico, então eu estou mega feliz de estar levando esse prêmio aqui, em nome do Ady Rogoski, Desenho de Som, com o Fim da Imagem. Na inédita categoria de longa-metragem documental, um par para chamar de meu, de Kelly Spinelli, foi o vencedor. Maravilhosa, porque em um país onde só 20% dos filmes são dirigidos por mulheres, assim, isso é um grande incentivo para a gente continuar, fazer cinema, batalhar, para que as nossas questões, nossa visão e nosso ponto de vista chegue a telas. Estou muito feliz mesmo. Nos longas estrangeiros, o filme mais premiado foi Nueve, de Martim Baranettiá e Nicolás Branca. Eu quase que não vengo ao festival, estava dudando de vir ou não vir, os diretores me convenceram, eu disse, bom, vale, vou, eu disse, me quedo até o lunes, não me quedo até a premiação, me disseram, não, vale, quédate toda a semana, me quede toda a semana e, ao final, como que valeu a pena. Já entre os longas brasileiros, o grande vencedor foi Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho, com cinco troféus e uma menção. A atriz Gleice Damasceno faz parte do elenco do longa. Nossa, é o meu primeiro festival, depois da pandemia, enfim, e eu estou muito feliz de estar aqui, em Gramado, com o filme Noites Alienígenas, principalmente por ser o único filme representando o norte do país, e especialmente o meu estado, então é uma honra gigantesca de estar aqui com vocês, e só felicidade, agora a gente vai prestigiar, é um momento muito especial. Esse foi o primeiro longa do Acre a estrear nos cinemas. A produção também marcou a estreia de Gabriel Knox, que venceu a categoria de melhor ator. Eu acho que agora eu estou mais tranquilo, que eu não tenho mais o que chorar, mas a sensação é surreal de a gente estar conquistando esse espaço, de eu conseguir chegar aqui, de eu conseguir levar esse prêmio para a minha cidade, para o meu estado, e falar que pode acreditar que dá certo. Se é para você, mãe, se é para você, minha mulher, obrigado por cuidar dos meus filhos, obrigado por tudo. Martim, de Gabriel Martins, já está nas salas dos cinemas e foi escolhido para representar o Brasil no Oscar, na categoria de melhor filme internacional. Em Gramado, levou três prêmios, entre eles, o especial do júri. Reconhecido pelo nosso trabalho, no nosso filme, o prêmio de júri popular, que é lindo, esses outros prêmios que a gente ganhou, que corou um pouco a experiência que foi estar com o filme aqui em Gramado, recebido de uma forma muito calorosa, com muito respeito, com muita intensidade, e, enfim, a gente está aí com uma carreira que já vai, semana que vem o filme já está indo para todo o público nacional, então é um gás a mais para a gente poder enfrentar aí as bilheterias e, quem sabe, trazer sorte aí para o filme.